Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje uma alegria imensa de ter o nosso companheiro César Perri, um companheiro de longa data, em que nos visitava todas as noites como esta, mas nós hoje estamos sem o Chico, sem o Chico presente, mas nós sabemos que sempre junto conosco na alegria dessas datas comemorando Kardec. É uma alegria imensa estar conosco nesse trabalho tão querido coração. Para nós é não só uma honra, como motivo também de uma alegria imensa. O período que nós moramos em São Paulo, nós vinhamos sempre aqui ao Centro União e mesmo depois a convite, comparecemos em vários momentos aqui para palestras. César Perri, onde e como o senhor conheceu o Chico Xavier? Nós tivemos a felicidade de conhecer Chico Xavier em dois momentos e no ano de 1971, lá numa atividade da Fundação Marieta Gaio, no Rio de Janeiro, atividade pública. E depois, mais proximamente, em 1973, na comunhão espírita cristã lá de Uberaba e na casa dele, onde tivemos a oportunidade de conversar muito com ele nessa primeira oportunidade. O senhor tinha por hábito ir a Uberaba conversar com o Chico? Sim, a partir daí, durante 20 anos, nós visitamos o Chico com uma rotina a cada 3, 4 meses, no máximo. Nós íamos ao Uberaba, levando familiares, às vezes amigos, né? E eram momentos, assim, muito ricos de aproveitarmos as conversas dele com outras pessoas e também os próprios diálogos com ele. Um aprendizado sempre, né? Sempre, continuado. E a sua família é ligada a toda a divulgação do Espiritismo. Esse movimento da sua família sempre houve? Como é que isso se formou? Na realidade, a minha família era italiana de origem católica. E a minha mãe se tornou espírita por minha causa. Quando eu estava aí completando oito anos de idade, apresentava alguns problemas de ordem anímico, mediúnico. E minha mãe, que já tinha uma propensão, uma simpatia pelo Espiritismo, aí passou a procurar em função do atendimento, dos tratamentos, etc. E, em seguida, foi constituído um grupo de estudos evangélicos espíritas na casa de um dos médiums. E mesmo criança eu frequentava. E que, em seguida, se desdobrou com a fundação da Instituição Nosso Lar, assistencial, lá em Aracatuba, interior de São Paulo. E nós sempre participando de todas as atividades. Até chegar a vez da Casa da Sopa, do Centro Espírita Luz e Fraternidade. E aí nós fomos nos entrosando no movimento de unificação, de divulgação. A esposa, os filhos. A esposa, os filhos. Ai, que maravilha. Todos eles sempre frequentando as atividades espíritas. Sempre na área, agora, da área de divulgação, de ensino, de estudo, né? Sim. No nosso início, nós trabalhamos muito na área assistencial também. Tanto eu como a esposa. Agora, mais recentemente, em função de uma série de compromissos que nós fomos assumindo, tanto eu como a minha esposa, Célia, nós atuamos bastante na área do estudo e na área da divulgação. Em função da sua experiência como ex-presidente da FEB, andou por vários países, o senhor teve a oportunidade de ver o Espiritismo fora do Brasil. Como é que o senhor vê o Espiritismo lá fora? Então, a convite do então secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, que era o Nestor João Mazotti, de quem nós já éramos amigos há décadas e trabalhamos juntos na URSS e depois na FEB, nós fomos nos entrosando nas atividades do Conselho Espírita Internacional. E aí nós conhecemos a realidade desse movimento espírita em vários países das Américas, da Europa e também em Moçambique e na África. E nesse período de tempo, nós percebemos uma expansão do movimento espírita nesses locais. Inclusive na divulgação, na medida em que nos últimos anos, o Conselho Espírita Internacional criou uma editora, a ITSEI, e hoje nós temos aí perto de mais de 150 títulos já vertidos para outros idiomas. E qual é o papel do Brasil na divulgação do Espiritismo lá fora? É ele que está levando o Espiritismo? São brasileiros que estão divulgando? Como que é esse movimento? Nós temos em primeiro lugar que fazer aqui uma homenagem e uma lembrança importante. A primeira grande viagem de divulgação do Espiritismo no exterior foi feita por Chico Xavier e Valdo Vieira, no ano de 1965, quando eles ficaram dois meses nos Estados Unidos e dois meses na Europa, visitando os grupos que já existiam naqueles países, muitos deles com espíritas do próprio país. E estimulando também a divulgação do Espiritismo, o estudo. Depois houve uma segunda viagem e aí entra uma série de expositores, inclusive Divaldo Pereira Franco. E a Federação Espírita Brasileira, ela começou a ter uma atuação no exterior na gestão de Francisco Thyssen. que ele estimulou e compareceu em vários eventos. E foi justamente num congresso internacional do Espiritismo, que a FEB promoveu em Brasília, no ano de 1989, sob a presidência de Francisco Thyssen, que ele recebeu uma solicitação de representantes de vários países lá, para que se pensasse na criação de uma entidade internacional. Essa foi a primeira ideia que gerou, então, a criação do Conselho Espírita Internacional. Saindo do Brasil. A ideia saindo do Brasil, mas com o estímulo e a motivação vindo de fora. Porque, na verdade, foram espíritas estrangeiros que estavam presentes nesse Congresso Internacional do Espiritismo, em 1989, em Brasília, que fizeram esse pedido a Francisco Thyssen. E o Conselho Espírita Internacional foi criado, em novembro do ano de 1992, num congresso que aconteceu em Madrid, na Espanha. E sempre teve a atuação na direção do SEI de companheiros de outros países. Agora, os espíritas brasileiros têm um papel importante, porque muitos que se mudaram para outros países... Montaram seus grupos. Isso, em busca de outras oportunidades, começaram a montar grupos familiares e transformando em centros espíritas. Então, nós temos países onde o movimento, ele é basicamente originado do seu público nativo, da sua população, que é o caso da Portugal, é o caso da Espanha, que tem bem essas características, e o próprio interior da França. E os países aqui da América do Sul, da América Central. Agora, em outros países, surgiu, muitas vezes, em função do estímulo, da presença, da atuação de brasileiros. Agora, voltando ao Chico, já que você lembrou que ele que iniciou esse movimento internacional também. Nessas noites de autógrafo, que você sempre participou, como disse Dona Nena, você chegava a conversar com o Chico sobre doutrina aqui no União. O que ele dizia dessas noites? O que você lembra? Na realidade, aqui, nos momentos que nós comparecemos, no Centro Espírito do União, não havia tempo para um diálogo. Era mais um cumprimento, um autógrafo. Porque tinha uma fila imensa para o atendimento. Os diálogos que nós mantivemos com ele foram em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, e depois no Grupo Espírita da Prece. Então, ali sim, nós tivemos condições de aprender muito, e na casa dele. Aqui não dava tempo. Não, aqui não havia tempo para isso. E como eram essas noites aqui, que você lembra? Essas noites, elas eram muito procuradas, e o salão principal ficava super lotado. Inclusive, nós tivemos com a Júlia Nezu, atual presidente da UZI, com outros companheiros também. E era um momento significativo, porque o Chico vinha, depois da prece de abertura, ele falava alguma coisa, psicografava, e era lida a mensagem, e depois ele se colocava à disposição para os autógrafos. E como a dona Nena já disse, entregando rosas, que era um hábito nas vezes que ele comparecia em eventos públicos, principalmente em São Paulo. De tudo o que você viu nessas noites de autógrafo, o que mais tocou o seu coração? Olha, o Chico... O que você lembra? O Chico, em todos os momentos, ele sempre teve uma característica da simplicidade e da humildade. Agora, aqui, nós nos lembramos que num momento de crise que o país atravessava, no ano de 1990, foi feita uma entrevista com o Chico, um dos companheiros aqui da direção do Centro Espírita União, ele fez uma entrevista com o Chico e colocou essas questões. E eu me lembro muito bem das respostas que o Chico apresentava. E depois, mensagens, uma delas é de Castro Alves, bem assim, dinâmica, forte, e trazendo o estímulo ao povo brasileiro, mas mostrando também das razões em que se atravessava aquele momento difícil. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com César Ferre. No caso, é uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, essas noites de autógrafo eram para homenagear Kardec. Por que Chico vinha homenagear Kardec em São Paulo? Tinha uma ligação com o aniversário do Centro Espírita União. Então, é sabido que o Chico foi um dos estimuladores para o casal Nena Francisco Galvez fundarem o Centro Espírita União, que coincide com essa época do início de novembro. Aliás, início de outubro. E nessas condições, Chico estava sempre presente da ligação que ele tinha com o casal e que eram os anfitriões dele aqui em São Paulo. Chico comparecia muitas vezes na cidade de São Paulo até para compromissos às vezes não públicos, né? Sim. E até de tratamento e era hóspede do casal Galvez. Agora, há um outro fato que Chico sempre reverenciou muito a obra de Allan Kardec. Desde o início, ele se tornou espírita na leitura que ele fez em 1927, no mês de maio, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dado pelo casal Perácio, lá em Pedro Leopoldo. Depois, em 1931, quando ele estava meditando ali no açude, que na época ficava longe, distante do centro de Pedro Leopoldo, de repente, ele via a formação de um vulto alemão. Foi a primeira vez que ele via o Espírito emana. E Emmanuel foi muito claro a ele quando falou da disciplina repetindo três vezes. Mas disse mais, se um dia eu disser alguma coisa que contrarie Jesus e Kardec, você me deixe e fique com eles. Chico sempre foi fiel a Kardec. Essa é a tônica de todas as suas obras. E há um detalhe, por ocasião do centenário das obras da codificação, Emmanuel escreveu alguns livros homenageando o Livro dos Espíritos, que é a Religião dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a Seara dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro da Esperança, o Céu e Inferno, Justiça Divina. Então, é importante nós verificarmos que a obra psicográfica de Chico Xavier são obras que detalham, aprofundam as obras da codificação de Allan Kardec. E outra coisa importante também pelo que você está dizendo da vinda do Chico para cá era essa alegria de reencontro entre amigos. A gente vê que nessas comemorações estavam Néstor Mazotti, Teodoro Saco, dirigentes do Movimento Espírita. O que significava isso para o Movimento Espírita São Nião? O Chico Xavier era, na verdade, um polo de atenção e de convergência de espíritas em geral, inclusive das lideranças espíritas de São Paulo. Então, o que nós assistíamos aqui nas vezes que viemos ao Centro Espírita União e outros eventos de São Paulo era essa participação de representantes das grandes instituições, inclusive de movimentos científicos, culturais ligados ao Espiritismo. Todos estavam atentos no papel de Chico como o médium psicógrafo e, sem dúvida nenhuma, o grande exemplificador no bem. É catalisador, né? Exatamente. Desse grupo de dirigentes. Sempre teve essa característica. Uma liderança, né? Sempre teve. E, dessas mensagens que ele recebia, você disse que a de Castro Alves foi uma das mais interessantes. Você lembra alguma coisa dessa mensagem e que se possa, hoje, utilizá-la para a situação do Brasil atual? Olha, todas as mensagens de Castro Alves são eloquentes e chamando a atenção do papel do Brasil, desde a sua formação até o papel que ele tem a desempenhar no mundo de hoje. Agora, um fato marcante que nós não podemos nunca esquecer é que o Chico foi questionado num programa de televisão aqui em São Paulo nos anos 1980. Afinal de contas, o Brasil é coração do mundo e pátria do evangelho ou não? Porque era uma época política complicada também. E ele respondeu que sim, geograficamente o Brasil tem a forma de coração. mas ele tem que ser o coração que pulsa também. E a pátria do evangelho depende de nós. Mas ele lembrou, os que aqui estão são pessoas, são espíritos encarnados que necessitam de um ajuste, de um burilamento. E lembrou mais, o próprio autor do evangelho foi crucificado. então significa que ser Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho não será um país de benesses, mas será um país de acertos, de reajustes e talvez dentro desse conjunto é que se forma uma argamassa de fraternidade, de solidariedade que poderá contribuir bastante com o mundo. E diante desse quadro que você está passando, quando nós vemos que Chico desencarnou, eu pergunto a você, o movimento espírita estava preparado para isso e nós estamos respeitando esse trabalho de Chico hoje? Olha, a desencarnação de Chico Xavier, ela de certa forma já era esperada pela sua idade e pelas suas enfermidades. E evidentemente que embora fisicamente ele possa fazer falta, como é natural para todos nós, mas o importante foi a vida dele, a obra dele. Então, o exemplo que ele nos deu sempre de dignidade, de fidelidade à doutrina, de humildade, de simplicidade, de amor ao povo em geral. E a sua obra psicográfica, ela é imortal. então, o que nós temos que aprender agora é justamente estimular o estudo, a reflexão em torno dessas obras psicográficas que são de excepcional valor. Nós não temos nenhuma dúvida em afirmar, Chico Xavier é o divisor de águas do movimento espírita brasileiro. Então, nós tivemos um espiritismo no Brasil antes de Chico e depois de Chico, inclusive em termos de divulgação junto à mídia. Por isso, é o momento que nós temos agora de cada vez mais valorizarmos obras excelentes de tanta profundidade e com uma variedade tão grande que nos seus estilos, nas suas abordagens pode atender aí uma grande margem de população de nosso país. Em uma palavra, qual o grande exemplo que Chico deixou? O amor ao próximo e a simplicidade. Isso é característica de Chico. E agora vamos trazer Dona Lina Galves novamente para falar mais um pouquinho sobre esses encontros. Dona Lina, hoje é um dia especial, nós comemoramos o aniversário de Kardec e a senhora faz essa homenagem a Kardec há vários anos. Como que a senhora conseguiu manter essa festa sem a presença do Chico? Mas Chico está presente em nosso coração e nossas recordações no exemplo que deu e não fazer uma festa juntando os companheiros de doutrina e aqueles que estão no trabalho cristão através de tanto exemplo de Chico teria sido não ter aprendido nada com ele. Eu acredito que alguma coisa eu aprendi. Qual a melhor recordação que a senhora tem desse tempo que o Chico passou aqui nessas festas? Bom, há uma que me tocou muito o coração. Era uma noite em que Chico tinha abraçado centenas de pessoas rosas e e era já madrugada o dia vinha clareando as rosas haviam terminado porque ele sempre dava uma, duas, três dependendo daquilo que a pessoa necessitava era o buquê de rosas que ele dava. Essa pessoa havia esperado horas e horas a fio esperando o abraço e o aperto de mão de Chico. não havia mais rosas na mesa só algumas folhas que haviam caído daquelas rosas que ele havia dado. Eu olhei e sinceramente tive pena. Chico recolheu com as mãos aquelas folhas e quando elas entregou aquela pessoa o perfume inundou de rosas e exalou um perfume imenso cobriu esta senhora que tanto necessitava e tanto havia esperado por ele. Isso eu nunca mais esqueci. Foram fenômenos lindos mas daquilo foi um fenômeno que eu pensei as rosas materiais e as rosas vindas do coração aquela tinha vindo do coração de Chico. Obrigada Dona Nena. Vamos orar com Chico Xavier. Amarás servindo ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos exaltando a força das trevas farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido amarás servindo sempre quando alguém te aponte os males do mundo lembrar-te as dos que te suportaram as fraquezas da infância dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedor e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram para isso não te deterás na superfície das palavras colocar-te-ás na posição dos que sofrem a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias ante as vítimas da penúria imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém sob a ventania da noite carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação renteando com os doentes desamparados reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia à frente das crianças despejadas na rua pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorresse se estivessem desvalidos na via pública e perante os irmãos caídos em criminalidade avalie o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros escorando-te o passo das sombras para a luz ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem sob as zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo não esmorecerás crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação de renovação do homem seguirás Jesus o mestre senhor que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração de Deus e a abnegação Amém.